Porque agora vamos falar de coisa boa, falar de mundo das tintas. Já estou aqui com a Ellen, com a Mari Verdun. A Mari quer... Bom dia! Fala perto do microfone, por favor. Bom dia, Israel! Bom dia, Mari! Bom dia, Ellen! Prazer em estar aqui novamente. A Mari, tenho certeza que ela quer ganhar prêmios. Mas o mundo das tintas tem algo de muito melhor, que são os produtos de qualidade e o melhor preço da cidade. Não é mesmo? Exatamente. Isso mesmo. Hoje eu vim pra dizer pra vocês novamente que o mundo das tintas está com os melhores preços e com grandes promoções. O mês todinho de maio, Israel, Mari, nós estamos com promoções e muita, muita variedade. Inclusive sorteios semanais, como eu disse na semana passada. Viu só? Tá rolando sorteio. Viu só, gente? Eu falei pra vocês, dei um spoiler aqui. Como que faz, Ellen? O pessoal vai participar? Você já pode dar spoiler do que você vai sortear essa semana? Sim, claro. Tá. Essa semana, a partir de hoje, tá? Agora. 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 Prestem atenção. A partir de agora, vocês que estão nos assistindo, já está participando do sorteio de uma lata Unilar 18 litros latex lá do mundo das tintas. Olha aí, gente. Nas cores branco ou gelo. Você pode escolher ainda a cor. Mas aí, né? Olha só, ainda pode escolher a cor, gente. Além de dado, você vai poder escolher? Ah, não. Pra participar é muito fácil. Lembra do nosso WhatsApp? 3509-7500. É só você mandar assim, ó. Mundo das tintas. E aí você já faz o seu cadastro por lá. Você que está construindo, está reformando, né? Está querendo dar aquela repaginada aí no seu comércio. Pode estar participando. Ah, não está fazendo nada disso, mas quer presentear alguém? Opa, já ajuda. Pode ajudar também, não é mesmo, Ellen? Com certeza. Até porque, além das nossas promoções, a gente trabalha com todas as marcas. Nós temos Luxe Color, Souvenir, Coral, né? E essas promoções que nós estamos prolongando aí por todo o mês de maio. É o mês das mães. Olha aí. É o mês do trabalhador, mas o Mundo das Tintas vai presentear o mês todo com muitas promoções e variedades. Lembrando que toda semana tem o sorteio. Não quero que ninguém esteja nos assistindo. Esqueça desse sorteio, tá? Só entrar em contato com o WhatsApp. Agora conta pra gente. É, só entrar em contato no nosso WhatsApp e fazer o cadastro lá e já está participando. Mas eu quero saber, onde fica o Mundo das Tintas? Sim. Rua Rosário Congro 2543, Jardim Primaveril. Muito fácil de encontrar, né, gente? E olha, você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo pela Cultura FM, né? Pode participar aí. Quem sabe se você não conhece ainda o Mundo das Tintas, você participa, ganha e vai lá conhecer. Vai falar com toda a equipe, vai falar com a Ellen, o pessoal que está lá pra te atender. Vamos supor que você já está aí reformando. Você ganha e fala, olha, vim aqui conhecer. Vim aqui retirar meu prêmio, né, Ellen? Mas também vim conhecer a casa de vocês. Então, o Mundo das Tintas. Nossos vendedores com atendimento personalizado pra atender vocês o dia todo das 7 às 17 horas, de segunda a sábado, nos sábados até o meio-dia. Olha aí, lembrando... Vida Rosário Congro, 2543. E o telefone deles é o 3522-0498. Se você não quer correr o risco, ah, tem sorteio, tem que esperar, contar com a sorte, já passa lá. Tenho certeza. Bons preços, produtos de qualidade. E pode falar que você estava acompanhando aqui pelo TVC agora. Viu a Ellen falando, que eu tenho certeza que sai um desconto amigo lá. Mundo das Tintas. O sorteio é na sexta-feira, viu? Sexta-feira. Então, terça, quarta, quinta, sexta-feira é o sorteio aqui no TVC agora. Então, participe aí. Muito bem. Mundo das Tintas. Diga. Eu só queria dar um recadinho para todo mundo que está nos assistindo. O Mundo das Tintas está selecionando vendedores. Olha aí, a oportunidade. Atenção aí, diretor. TVC Emprego. TVC Emprego ao vivo. Por favor, anuncie. Sim. O Mundo das Tintas está selecionando vendedores, tá? Com experiência em vendas e será um diferencial se tiver experiência em tintas e revestimento. Mas, de qualquer forma, estamos selecionando, traga o seu currículo ou ligue no nosso telefone 35220498 e pede para falar comigo. Olha aí, gente. Olha aí. Quem estiver precisando de uma oportunidade, o Mundo das Tintas está oferecendo. Ontem nós falamos aqui do TVC Emprego, onde a gente passa as dicas para as pessoas. E hoje, ao vivo, com a Ellen do Mundo das Tintas, ofertando para você essa oportunidade de emprego. Então, se você é vendedor, tem conhecimento na área de tintas, já é um diferencial. Mas, se você é vendedor e quer aprender e quer trabalhar, o mês de maio está começando. Com certeza. Nada melhor do que começar aí o mês de maio com a carteira registrada, trabalhando, vendendo e, ó, fazendo din din no seu bolso. Então, liga para a Ellen 35220498, no Mundo das Tintas, e aí, converse com o Binho com ela para entregar o currículo na Avenida Rosário Congro. 2543. Ellen, muito obrigado. Obrigada a você. Sempre bom estar com você aqui. Obrigada, Ellen. Eu que agradeço. Gente, eu vou aqui e já vou. Tá bom.